A série contava a história de Penelope, Punk Brewster. É uma garota engraçada e bem-humorada que foi abandonada pelos seus pais. Punk então fica sozinha, apenas com a companhia do seu cão Pink. Logo depois, ela descobre um apartamento vago em um prédio e passa a viver lá. O prédio era gerenciado pelo fotógrafo Arthur Bicudo. Quando Arthur descobre Punk no apartamento vazio, ele ouve a história da garota e se emociona, se tornando como um pai para a garota, a adotando mais tarde. O seriado fez muito sucesso no Brasil durante a década de 1980, quando estrelou e foi exibida pelo SBT até o começo dos anos 2000. Mas após tanto tempo, como está a atriz de grande sucesso? É o que vamos te mostrar no vídeo de hoje, confira! Mas antes, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais curiosidades. Punk foi interpretada pela atriz Soleil Monfrey, que tinha 8 anos na época. Após o fim da série, a atriz continuou a carreira em filmes e séries, estrelando inclusive em outras séries famosas dos anos 90. Friends e Sabrina, a aprendiz de feiticeira. Atualmente, com 42 anos, é casada com Jason Goldberg, com quem tem 3 meninas. E é cofundadora da Little Seed, uma boutique para crianças com foco na preservação do meio ambiente, na cidade de Los Angeles. Ela também já escreveu livros e trabalhou como diretora. Em entrevista recente, Soleil disse, Sinto orgulho da personagem, eu a deixo bem perto do meu coração. Punk e eu, somos a mesma pessoa. E aí, o que você achou dela atualmente? Aproveite e comenta aí também quais os filmes, séries ou até mesmo personagens que você gostaria de ver o antes e o depois aqui no canal. E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!